Bom, e agora a gente tem a honra de falar com ela, que é uma das pediatras mais famosas do Brasil, a conhecida pelos pequenos como Tia Mamá. Tudo bem, doutora Maísa? Oi, boa tarde, tudo bem? Como você tá? Estamos bem. Eu quero apresentar primeiro, né, pra quem ainda não acompanhou o nosso programa na semana passada, ela esteve conosco e a gente gostou tanto que voltou aqui pra falar com ela. Ela que é a doutora Maísa Cavalcanti, pediatra, ela também atua na área de gastropediatria, com conhecimento, gente, na área de UTI pediátrica e UTI neonatal. E hoje nós vamos falar de um tema muitíssimo importante. Qual a importância de manter uma rotina pediátrica? Você, mamãe, que tem filhos, leva sempre no pediatra, acompanha, consegue tirar dúvidas. Nós vamos saber tudo isso aqui com a doutora. Tudo bem, doutora? Que prazer tê-la novamente aqui comigo. E que tema bacana que você trouxe. Realmente é super importante as mamães aí manter uma rotina pediátrica, tá acompanhando com a gente no primeiro, no segundo, no terceiro, até os dois anos de idade. É claro que depois do primeiro ano de idade, o intervalo entre as consultas vão mudando, né? Não vai sendo mais mensal, vai sendo intervalada. E isso vai ajudar você, mãe, a conseguir acompanhar o crescimento e desenvolvimento do seu filho. E ter um pediatra de confiança, né? Faz toda a diferença. Antes de continuar a nossa entrevista aqui, a gente tem um depoimento, né? De dois pacientezinhos que gostam muito dessa tia mamá. Vamos dar uma olhada nesse depoimento? Vamos lá, roda pra gente. Gente, eu tô com dois pacientes aqui, da doutora Maísa, que é o Salmo Luiz e o João Felipe. E a Amanda, que é a mamãe deles. Inclusive, a Amanda tá grávida, né, Amanda? Estou grávida. E a Maísa pediatra do terceiro também. Olha que maravilha. E eu queria que você falasse pra gente a importância de escolher o pediatra na gestação. Você acha que fez diferença pra você? Fez muita diferença, assim. E você encontrar um profissional que te acolhe, que te aconselhe, que te abraça. Porque mãe é desesperada, né? É verdade, é verdade. Mãe é desesperada, mãe faz tudo pelo filho e a Maísa tem, assim, um carinho único, único com as crianças. Eu falo que ela é uma das poucas profissionais que eu conheço que se entrega tanto, se doa tanto pra profissão, sabe? Se importa tanto. Ela, com esses daqui, eu não tenho o que falar. Só agradecer mesmo, porque ela se importa com esses meninos mais do que tudo, né, Salmo Luiz? Cuida com tanto carinho, com tanto cuidado, né? Salmo Luiz, até aproveita e conta aqui pra tia. Você gosta de vir na doutora Maísa? Você tem medo dela? Não tem. Ela é legal? Cuida direitinho? Não, e já ganhou o coração das crianças, né? O fato só de você estar aqui no consultório, elas não estarem chorando, né? E traz toda essa segurança pra você. É, eu acho que ela faz, assim, não só a mãe ou os pais, né, que são bem acolhidos por ela. O fato dela também amar as crianças. As crianças amam ela. A tia mamar. A tia mamar. A tia mamar. Agora conta pra mim. Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou e que você viu que realmente, assim, fez toda a diferença a presença dela com vocês? Ah, tá vendo? Criança pode ficar à vontade. É assim mesmo. É ao vivo, gente. Deixa ele à vontade. Olha, eu tive duas situações... Três situações, né? O Salmo Luiz teve pneumonia duas vezes. O João Felipe também teve pneumonia. E quando o João Felipe tinha um ano, ele teve, ele ficou muito doente. E assim, e também quando o Salmo Luiz teve pneumonia pela primeira vez, ele ficou muito, muito doente. E assim, coração de mãe, você fica com o coração apertado. Eu mesma fiquei muito desesperada, muito preocupada, né? E ela me auxiliou, me acompanhou, me atendia em todas as situações, momentos, horários. Então, assim, me senti extremamente acolhida, senti que eu não tava sozinha. E fui acompanhada por uma excelente profissional, porque esses meninos, eu vou te falar, ela conseguiu fazer com que eles nem internassem. Olha que maravilha! Acompanhando de pertinho, a gente conseguiu não internar eles. E eles foram bem atendidos em casa, com todo o acompanhamento dela. Então, assim, ver filho doente parte o coração do mãe. É, e ela trouxe essa segurança que você precisava. E o fato dela trazer essa segurança e ver os meus filhos saudáveis, nossa, eu só tenho que agradecer. Porque é muito carinho, é muita doação pra um paciente. É isso que eu vejo a mais, ela se doa pelo paciente. E é por isso que eu escolho ela, eu recomendo ela e eu falo mesmo, porque é uma excelente profissional. Gente, que delícia, né? Ver como eles gostam. E olha, eu não tenho medo da tia mamar, não, né? Não, não. A gente tem uma interação muito bacana no consultório. Eu amo crianças. Então, assim, eu acho que quando você faz com amor, você consegue trazer a criança pro seu mundo. E eu acho importantíssimo o que foi falado, né, pela Amanda, sobre a tranquilidade que o pediatra, ele vai conseguir passar pra mãe. Porque se a mãe for calma, se ela tiver um pediatra pra chamar de seu, uma pessoa que ela confie, ela vai conseguir tranquilizar a criança e controlar a situação, mesmo que seja uma emergência. Inclusive, ela falou sobre isso, né, que o filho dela teve pneumonia e que ela ficou muito desesperada, mas que você conseguiu, né, trazer a tranquilidade que não precisou nem internar. Exatamente. Então, trazer o paciente, né, o quanto antes facilita no tratamento, né, doutora? Facilita muito. Por isso, a importância de ter uma rotina pediátrica. Porque na rotina pediátrica, você vai conseguir acompanhar o crescimento e desenvolvimento do seu filho. E lá você vai entender quais são os sinais de alarme, os sinais de alerta pra você, mãe, poder acionar o seu pediatra. Você que conhece seu filho, que sabe da rotina dele, vai conseguir sinalizar pra gente de uma maneira adequada o que ele vem apresentando que não é certo, que não está certo. E isso nos ajuda com o diagnóstico precoce, com uma intervenção rápida e evolução da gravidade. Doutora, quais são os maiores medos e receios das mamães quando elas chegam aqui, né, na primeira consulta, na segunda consulta? A grande maioria. Porque, assim, como eu acompanho desde o pré-natal, como a gente já falou semana passada, eu pego, nos 10 primeiros dias de vida do bebê, eu marco a primeira consulta. E com um mês, a gente tem a segunda consulta. Com 10 dias, elas chegam aqui querendo saber o que é aleitamento materno, o que elas precisam fazer pra conseguir amamentar de uma forma adequada, quando elas vão dormir, porque isso... Já não dorme, né, gente? A gente não dorme. Impacta grandemente na qualidade de vida da mãe. Então, assim, eu colocaria como os dois principais tópicos a amamentação e o sono. A amamentação. Muitas mães se culpam, né, por não conseguir amamentar o seu filho. Você acha que a questão da amamentação tem a ver também com o emocional da mãe? Com toda certeza. Você falou uma coisa muito importante. Quando a gente tá nervosa, estressada, a gente tem liberação de adrenalina na corrente sanguínea. A adrenalina é um hormônio que vai fazer a inibição da prolactina, que vai fazer a ejeção do leite. Se eu tô muito estressada, se eu tenho privação de sono, se eu tô muito nervosa, eu não vou ter uma ejeção adequada. E isso vai interferir, vai impactar no meu aleitamento. Então, é super difícil você falar pra uma mamãe que tá sem dormir, Fique calma, fique tranquila. É verdade. Não é fácil. É verdade. Só você entendendo a rotina e a dinâmica familiar pra você conseguir achar o problema e dar a solução. Quanto tempo, doutora, a mãe consegue realmente, assim, entrar no eixo e falar Não, agora eu tô mais tranquila. Porque a importância da pediatra é nisso, né, pra trazer essa segurança. Porque até então a mãe fica com muito receio de tudo, né. Eu não sei você ir de casa, gente, mas eu já cheguei no berço pra ver se tava respirando. Porque, assim, o neném chora tanto, quando ele tá caladinho, a gente fica assim, Será que ele tá vivo mesmo? Deixa eu olhar. Então, tem aquela questão dos hormônios da mãe que tá super alterado. Então, assim, no puerpério tem muito baby blues, né, que hoje... O que é o baby blues? É os sintomas de tristeza pós-parto. Que não chega a ser uma depressão pós-parto. E aí a mãe não entende por que ela tá tão emotiva. É verdade. Por que ela tá chorando tanto? Por que ela tá tão carente? É verdade. Por que aquela relação de amor inesgotável por aquele ser que acabou de chegar? E até ela conseguir adequar isso, às vezes muitas mães se sentem incapazes. E aí vem os sintomas de frustração, os sinais de frustração, de incapacidade e de impotência. E aí a mãe, ao invés de conseguir amamentar, criar um vínculo bacana com a criança, se afasta, chora, se deprime e quer terceirizar, às vezes, a responsabilidade. E não criar um vínculo efetivo. Então, é importante você estar em acompanhamento com o seu pediatra pra ele poder sinalizar isso pra você. Pra ele poder te falar pra procurar uma ajuda adequada, na hora adequada, pra não impactar no crescimento e desenvolvimento do seu filho. E você me perguntou uma coisa muito importante. Doutora, com qual idade que essa criança tem que eu vou conseguir, pelo menos, ter uma certeza de que eu vou dormir bem, que eu vou estar mais tranquila, que eu não vou ficar nesse sinal de perseguição, de alarme o tempo todo? Com três meses vai começar a melhorar. E com dois anos você vai relaxar. Olha que maravilha, gente. Já tem até data pra isso. Doutora, quero agradecer mais uma vez. Tem sido de muitíssimo importância essa questão da informação que você tem que trago aqui pra gente. E pra quem tá nos assistindo e quiser saber mais informações, você tem rede social, né? Tem. Consegue passar pra gente? Vamos ajudar esse público? Vamos sim, pessoal. Olha, meu Instagram é maísa cavalcante. Pode me procurar lá, pode me mandar direct, me mandar nos comentários alguma dúvida que eu respondo e será um prazer ajudá-lo. Obrigada mais uma vez, doutora. Eu que agradeço. E fiquem atentos, hein? Semana que vem a gente chama a doutora Marisa de novo. Se tem alguma pergunta, manda pra gente. E pode ser respondida aqui no programa. Não é que é zero? Não é que é zero?